Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Life After. A gente tá aqui na minha base, beleza galera? Eu consegui craftar aí uma nova roupa, beleza? Eu já dei uma modificada aqui na base também, deixa eu colocar aqui e pegar ela logo, porque ela demora acho que uns 10 minutos aí para ficar pronta, beleza? E eu vou explicar para vocês aí onde conseguir o material para você estar craftando esta roupa aqui, beleza galera? Show de bola, deixa eu já pegar ela aqui, vamos voltar, cadê? Já usa ela. Olha lá, muito legal, beleza galera? Deixa eu já equipar ela aqui, cadê? Vamos no look. Look não, aqui na mochila, cadê? Pera, ela vai aparecer aqui e deixa eu já equipar esta aqui, olha lá. Muito legal, beleza galera? Show de bola, esse aqui eu já vou guardar ela aqui no guarda-roupa. Aí, beleza, agora já deu uma modificada bem legal, tá? Deixa eu colocar aqui na fotinha, cadê? Para mostrar aí, beleza galera? Muito legal mesmo, ficou, tá? Bem diferente aí, hein? Pelo menos aí agora já mudou o visual aí do personagem, beleza? Eu vou mostrar aqui agora para vocês aqui como conseguir para craftar aqui. Primeiramente você vai precisar desta bancada aqui, tá? Apertando aqui e vamos ver os itens que vai precisar aqui, ó. É só clicar em obter materiais, beleza? Ó, e vai precisar deste papel aqui, né? Que ele é fácil de produzir. Vai precisar disso aqui, mostra também como é que faz, ó. Vai precisar dos matinhos. Esse matinho aqui você consegue bastante na floresta de outono, beleza? Aí após você conseguir esses matinhos, é só vir aqui, ó, e tá vendo, ó? E craftar. Aqui também é a mesma coisa, eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu voltar aqui, obter materiais, beleza? E vai precisar deste plástico aqui também. O item mais difícil é este potássio aqui, tá? Eu vou estar ensinando para vocês aí como pegar o potássio, beleza? Como também aí está minerando ele, que é o jeito mais fácil. Dá para você conseguir aí farmando, mas é bem difícil, beleza? E como está minerando aí a broca, como você está comprando a broca para estar minerando este item aqui, tá? Este aqui também é fácil, você vai conseguir matando aí zumbis, animais. Então é muito tranquilo. O item mais difícil aqui que você vai... É... Vai demorar um pouquinho é este potássio aqui, beleza? Este aqui você vai conseguir lá na... É lá no deserto, estes itens aqui, beleza? Este aqui também lá no deserto. Tem vídeo aí no canal já jogando deserto. Mas quando eu construir a Uzi, a Uzi já está preparada aqui também para eu poder estar pegando ela. Eu vou fazer uma gameplay lá no deserto, lá mostrando como pegar estes itens aí, beleza? Então o potássio, galera, você vai precisar do seguinte ingrediente. Deixa eu voltar aqui na base aqui, para mostrar para vocês que você vai precisar desta bancada aqui, beleza? Deixa eu pegar aqui e fazer este item aqui, tá? Que é o escavador. Ele é bem simples, você vai precisar de madeira, ramp e pedra, tá? Aí você vai craftar ele, vai demorar eu acho que uns 8 minutinhos aí para ele ficar pronto. Aí depois disso você vai colocar ele no seu canteiro, beleza? Quem tem clã aí é muito maior, beleza? Dá para você colocar bastante. Eu no caso aqui só deu para colocar 1, por enquanto, né? Vamos ver aí. E pode ver que quando você colocar aqui vai aparecer extrair, beleza? Você vai clicar aqui em extrair. E pode ver que tem essa broca aqui de level 1, mas você não vai conseguir. Acho que é só pedra, aqueles minérios lá normais, beleza? Para você conseguir o potássio, você vai precisar desta aqui, beleza? E como que você vai conseguir esta peça? Dá para você conseguir esta peça farmando nos caixotes, tá? Lá no deserto. Dá para você comprar também com barras de ouro, tá galera? Vou mostrar onde comprar aqui. E não tem vídeo anterior no canal aí como conseguir bastante barras de ouro, tá? Então é bem simples aí também. Você vai clicar neste... É me... Mal? Mal? Tá? Aí vai aparecer aqui, você vai clicar aqui de novo, beleza? No mal. É... Vai descer aqui. Vamos descendo, descendo, descendo. Cadê? Cadê a broca? Aqui, olha. É nesta daqui, ó. É... Plants, tá? No de baixo aqui. Pode ver que já tem a broca aqui, ó. Tá? Tem até esta daqui, ó. Só que a gente vai comprar esta daqui. Ela custa 800 pila. 800 pila. Então, ou você pode gastar, ou você pode dar sorte aí farmando. No caso, eu vou comprar uma aqui. Beleza? Olha lá. Já adquiri uma dessas peças. Agora sim, a gente vai extrair aqui. Mano, eu tenho que destruir essas torres de rádio para não ficar fazendo esse barulho aí no jogo, tá? Agora, só apertar aqui e vai usar, tá, galera? Quando usar, o personagem vai fazer um gesto ali, tá? Que tá arrumando. Beleza? E agora vai ter um tempo, tá, galera? Vai demorar um pouquinho aí para poder ficar pronto aí. Tá vendo aqui? Cool. Você vai apertar em Cool. Ela vai jogar uma espécie de óleo, sei lá. Uma limpeza que vai fazer. Beleza? ADD combustível, tá? Esse combustível eu vou mostrar aqui para vocês onde conseguiram. Eu já estou com um aqui. Só que eu vou mostrar... Ó, você vai usar. Beleza? Para deixar ela mais rápida aí, né? E melhorar também aí a precisão dela, tá? Eu vou lá mostrar para vocês onde conseguir esse item. Vamos pegar o helicóptero aqui. Essa roupa aqui ficou bem show de bola mesmo, hein? A gente já está evoluindo aí o jogo. Já está evoluindo. Beleza? Agora eu peguei sério aí no jogo, tá? Então vamos lá no Hope 101. Eu vou mostrar para vocês onde comprar esse item aí, tá? Chegamos aqui, galera. Então vamos lá no comerciante para estar adquirindo lá o combustível. Está bem vazio aqui. Acho que é porque está bem de manhãzinho. Acho que é 7 horas da manhã agora aqui. Vamos lá. Vamos lá. E ontem eu ainda fiz o evento aqui, tá, galera? Porque eu fiz o vídeo aí de como conseguir bastante ouro e estava tendo um evento ali de material. Eu só não gravei porque eu tive que fazer bem rápido, tá? Então só você nesse personagem aqui, tá? É o comerciante. Vai clicar aqui. Primeira opção. E ele vai te dar ali as opções de venda. Você vai abaixar. Beleza? Vixe, só que no caso aqui eu já comprei tudo, tá? Então dá para você comprar aqui também, galera. Deixa eu mostrar para vocês. No mesmo lugar lá onde eu mostrei no vídeo anterior, vocês ganharem ouro, tá? Dá para vocês comprarem aqui também, ó. Deixa eu... Aqui, ó. Eu estou bem aqui em cima, tá? Você vai ver... Deixa eu ver... Aqui, ó. Deixa eu só achar onde que é. Essa opção aqui, ó. Use eles. Use eles. Sei lá como é que fala isso aqui, tá? Aí vai estar a opção aqui de você comprar o óleo, tá? Deixa eu ver aqui. Só que também está sem produtos aqui, hein, galera? Então vocês têm que ficar ligeiros aqui, ó. Ó, não tem no estoque, tá? Então sempre acompanha aqui. Quando acabar lá o... A quantidade de óleo lá no comerciante, você vem para cá que sempre estão vendendo ali, tá? Só que é um item aí que sempre sai, né? Que vocês viram aí. Para você poder estar conseguindo esse potássio, você vai precisar dele, tá? Eu consegui comprar, acho que foi 4 ou 6 ali no comerciante. Então é isso, tá? Você tem que aproveitar. Então eu vou voltar lá na base, lá, para mostrar para vocês que você vai precisar ficar fazendo a manutenção, beleza? Reparando lá. Então vamos voltar lá para mostrar para vocês. Beleza, já chegamos aqui na base aqui. Vamos lá na nossa mineração lá. Nossa, já está tudo nublado aqui. Opa, pula. Beleza. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Acho que já vai aparecer aqui. Não apareceu nada ainda, beleza, galera? Então conforme aqui for evoluindo, eu volto com vocês aqui, tá? Vou esperar um pouquinho que demora aqui para poder fazer essa mineração aqui, tudo bem? Aí, galera, apareceu essas opções aqui para mim, tá vendo? Aí você vai clicar, pode ver que ela já está bem extraída já, beleza, galera? Remover esse ferrugem aqui, beleza? E fazer esse procedimento aqui. Então você sempre tem que ficar cuidando aqui, beleza, galera? Até o item extrair todo, tá? Olha lá, vamos remover de novo. Já tem mais, beleza? Lá. Aí, prontinho. Show de bola, tá, galera? É, creio que ele já esteja bem próximo aí de estar todo extraído. Aí eu volto com vocês, beleza? E galera, já terminou de extrair toda aí o nosso minério, beleza, galera? É, eu vou minerar aqui. Vale lembrar que aquele combustível, são essenciais aí para mineração mais rápida, tá, galera? Mas não é realmente necessário, tudo bem? Então vamos lá. Vamos ver quantos itens a gente consegue aqui. Olha lá, ó. Já caiu um, dois. Nossa, muito bom, tá, galera? Três potássio aí. Ó, já são quatro. Muito bom, muito bom mesmo, tá, galera? Ó, muito fácil de conseguir, tá, galera? Nossa, mano, muito bom mesmo. Opa. Pera aí. Aê. Oxi. Tô batendo, tá nervosa, bichinha? Beleza. Eu troquei a roupa, tá, galera? Porque eu coloquei o personagem pra... Ó lá. Opa. Beleza. Agora ele vai minerar de novo, tá, galera? Então dá pra você fazer isso daqui, se eu não me engano, são duas vezes, tá? Então vou limpar aqui de novo. Se você tiver combustível e quiser que o equipamento vá mais rápido, é só você adicionar lá, tá? Você ir lá no comerciante, beleza? Ou naquela área lá de venda. Ó lá. Aqui no momento tá sem combustível, então vai demorar um pouquinho mais. A durabilidade também ali, ela... Esse item ele quebra depois, tá, galera? Deixa eu colocar aqui a roupa de novo. E, ó, eu tava com 17, eu acho. É, eu tava com 18, eu coloquei um lá pra vender na loja e tava com 17, beleza, galera? Então já tamo com 26 aí, tá, galera? Muito bom mesmo. A gente conseguimos aí bastante desses itens aí. Muito legal. Comentem aí o que vocês acharam dessa super dica aí. A broca, tá, galera? Que nem eu tava mencionando, ela dá pra fazer, acho que é duas minerações, tá? Que nem ela tá fazendo mais uma mineração aqui, então eu vou conseguir farmar mais. Eu vou conseguir mais desses itens aqui. A gente consegue vender lá também esses itens, sendo que sempre precisa pra gente poder tá fazendo algumas coisas aqui na base, tá, galera? Então comentem aí o que vocês acharam dessa dica, tá? Eu, quando soube aí, achei muito legal. Trouxe aqui para vocês aí. E agora eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou evoluir a base aqui e vou fazer a Uzi, tá? Vou fazer a Uzi e ir pra gravar a gameplay lá no deserto, beleza, galera? Então eu espero... Se inscreva aí no canal, marque as notificações, deixe a sua avaliação no vídeo aí pra ajudar essa série aqui do LifeFT continuar firme e forte no canal, tá? E o próximo vídeo aí eu já vou trazer farmando com a Uzi, beleza? E depois eu vou fazer disso os cardeninhos de missões, tá? Eu vou continuar aí as missões aí que a gente tem pra fazer, tudo bem? Então eu te espero aí no próximo vídeo. Falou, se inscreva, até mais! Santana, acabe com ela! Ai!